Se você derramou lágrimas nesses últimos tempos, esta palavra é pra você As lágrimas que você derramou não ficarão impune, não ficarão em vão diante do Senhor Escute isso, é Deus te dizendo nessa noite Uh, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo o que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo o que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chorar, não chorar, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Que tudo vai passar Você consegue cantar comigo? Canta, não chore, não chore Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, levanta Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar que tudo vai passar Que tudo vai passar Só as vozes, não chore Não chores Segura de você não dorme Só quem acredita nisso Eu mando te falar Segura de você não dorme Deus mandou Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore, não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te falar Que tudo vai passar Se você crê nisso, aplauda Jesus Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Não chore PORAKIS E aí Não chore